E aí, tá sem água aí? Minha casa tá sem água. Seu marido tá aí? Não, é porque o seu marido... Não, eu vou te explicar o que aconteceu. Seu marido fez um gato lá na minha casa, eu tô sem água, meu amor. Como assim meu marido fez gato na sua casa? Resolve com ele, eu sou obrigada a ficar se tomar banho bem agora. Ah, é hoje o domingo, tá sensacional. Eu quero ver todo mundo rir. Como assim? Você conhece a vida? O que aconteceu com a minha água? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo, amor? O que tá acontecendo? Eu quero saber. Ah, ela me deixou de louca. Estou sem água na minha casa, fez o gato e aí? Eu quero saber. Você vai me explicar certinho o que ela tá falando. Quero tomar banho, meu filho. Tem água aí? Tenta botar uma banho aí. Você não vai pra lugar nenhum. Resolve você com seu marido então, minha filha. Acha bonito isso? Olha lá. Olha agora, olha agora. Ô vizinho. Bem bolada. Meu pegadinho é inédito. E aí? Qual é esse no meu portão? Tá com água aí? Tô sem água na minha casa. Tô sem água na minha casa. Tem a ver com a sua água. Você não paga a conta de água pra mim. Mas serve, minha querida. Ah, querida. Mas o seu marido não fez. Seu marido fez pra mim um gato. Ele não te falou, não? Que gato que meu marido fez? Chama ele. Se obrigada. O que foi, amor? Que conversas ter feito um gato na põe na casa? Não, nem coisa essa mulher. Queridinha, você não me xinga não, tá? Você não me xinga. Você faz a mãozinha pra mim. Vai, falando. Vai. Vai. Tem água aí? Tem água? Porque eu pago minha conta. Então eu vou tomar banho, hein? Na minha quina, na minha quina, na minha quina, na minha quina, na minha quina. Não é legal em mim, não. Na minha casa não, e aí? Vixe, mas é uma boita. É isso aí mesmo. Vai chorar? Vai, sai daqui, ô, sua louca. Ó, meu amorzinho, gosta de me pegar cheirosinha, né? Olha... Gostou dessa pegadinha? Se inscreva aqui no nosso canal.